E o SBT Meio Dia volta a falar sobre um dos principais pontos turísticos aqui de Florianópolis. O Rio do Brás está desembocando no Mar de Canasvieiras e preocupando os moradores da região. A Praia de Canasvieiras é uma das praias mais procuradas pelos turistas no verão. Mas se de um lado tem o Mar Bonito, de outro tem o Rio do Brás, que passa pelo bairro e deságua no mar. Na última semana, a barreira que separava o Rio do Brás e o Mar de Canasvieiras foi rompida. E essa água escura e de cheiro forte está escoando no local. A água do Rio do Brás continua muito escura. Mas a análise da qualidade dessa água ficará pronta somente no mês de março. Enquanto isso, os moradores se preocupam se ela pode fazer algum mal à saúde. Quando dá chuvarada, a foz estoura e esse volume de água lava todo esse fundo dessa lagoa, lava toda essa poluição de dois, três, quatro meses que acaba jogando no mar, lavando toda essa poluição que por dois, três, quatro meses foi armazenada. De acordo com a Kazan, já foram investidos mais de 15 milhões de reais nessa área no ano passado. Em nota, afirmaram que é realizado um tratamento diariamente em 700 mil litros desse rio. E outras 15 ações vêm sendo implantadas para melhorar a qualidade da água do Rio do Brás. É, o Rio do Brás realmente preocupa e não é de hoje, não é verdade, Luiz Carlos Pratis? Boa tarde, Pratis. Boa tarde, Elidiane. A natureza é autorregulável. Ela não precisa da intervenção humana para se bem encaminhar. A natureza responde por ela mesma. Um rio não se torna poluído por ele mesmo, mas por descaso regular habitual de um povo sujo, muito sujo, avesso à limpeza, à preservação desta natureza que é coletiva. Porque se eu não cuido, o outro não cuide e o mais adiante também não, na soma e no resultado todos nós vamos conviver com uma natureza suja, pesteada. Mas, rebobinando esta fita na história, vamos cair na irresponsabilidade do povo, que joga qualquer tipo de lixo nos rios, nos mares, esgotos improvisados e de qualquer jeito e não cobrados devidamente por quem dê direito, prefeitura, governo do estado, quem quer que seja. Em resumo da ópera, um povo sujo tem água suja. Então, não nos queixemos. Os razoavelmente equilibrados e bem informados fogem do litoral catarelense. Os desavisados entram na água e, ai que boa essa água, ai que boa essa água. A ignorância realmente faz de qualquer água uma coisa muito boa. Pratis, ainda falando sobre essa reportagem no Rio do Brás, de acordo com a Secretaria de Saneamento e Habitação de Florianópolis, a Prefeitura está monitorando o Rio do Brás e aguardando as análises da água feitas pela Kazan e pela Fátima. Mas eles afirmaram que a situação está favorável e em poucas semanas essa situação vai ser regularizada.